Oi pessoal, eu sou a Isa, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar com o nosso reality Bebecins, mas antes de começar já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as novidades. Me segue também nas outras redes sociais, entra no nosso servidor do Discord e torne-se um membro aqui do canal. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Roda a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo bem, galera? Estamos aqui na nossa casa mais vigiada do Brasil. E é o seguinte, gente, a primeira festa foi um fiasco total, assim, fracassou totalmente. Por quê? Porque a galera foi toda dormir, gente, vocês não têm ideia, assim. A festa ficou rolando para ninguém, porque todo mundo foi dormir. Acho que eles ficaram muito cansados, né, da prova. E aí, acho que não sei se foi uma boa ideia fazer a festa, assim, logo na sequência. A galera não aguentou, tá? Ninguém ficou, assim, virou a noite para fazer festa, nada. Aí eles passaram o dia de hoje, né? A festa foi na terça. Aí, quarta-feira, eles ficaram podres o dia inteiro, assim, se recuperando da ressaca e de tudo mais. E agora, né, madrugada de quinta-feira, eles estão... tem um pessoal acordado, tem uma galera dormindo. Deixa eu ver que tem gente desconfortável. Ah, desconfortável por nada, né? Enfim, ó, a dona Lana está aqui dormindo no seu quarto do líder. Quem que está aqui? Ué? Como que o seu Benedito entrou aqui, gente? Pera aí, ai, meu Deus do céu. Ai, começou os bugs. Ai, Benedito, vem pra cá. Nem precisa estar aí dentro, meu filho. Ah, Fê Maria, deixa eu trancar. Pera aí, deixa eu destrancar. Trancar pra todas. Ai, meu Deus, começou, né, com a sapatifaria. De permitir acesso ao clube integrantes do líder. Mas assim, gente, foi bom que eu já fui começando a ver, né, o que que estava dando problema, o que que pode ser feito pra melhorar. E eu já criei um grupo aqui, que é o grupo da festa. E aí, nesse grupo tem as ações. Dançar, ouvir música, tomar bebidas no bar, ser amigável. Ai, coloquei que não é legal dormir, assistir TV, né, que tem a TV no quarto do líder. E não nadar também no clube. Nadar não é legal. Então, quando, sempre que tiver uma festa, eu inicio uma reunião pra eles fazerem essas atividades. Outra coisa que eu tive que fazer também. Aqui na cozinha, né, não sei se vocês repararam, mas toda essa parede aqui da cozinha era cheia de espelho. Eu tive que tirar, porque a galera estava vindo dançar em frente ao espelho. Então, esse espelho eu tirei. Tirei o espelho aqui da sala também, coloquei esse aqui, que eu achei que ficou mais bonito. Era esse espelho aqui, ó, que estava dando problema. Então, eu só deixei aqui na academia esse espelho. Tirei até dessa parte também. Porque eles estavam vindo dançar em frente, aí só fazia isso. Então, eu tirei tudo. Os quartos, ó. Diminui as camas também, estava sobrando muito espaço na cama. Então, coloquei uma caminha de solteiro. É bom que abriu espaço aqui pra eles transitarem ao redor das camas. Então, agora tem a quantidade certa de cama pra cada sim. Aqui nesse quarto também, ó. Coloquei uma cama de solteiro. Então, é isso, né? Fui fazendo as mudanças. De acordo com o que a gente vai jogando, a gente vai anotando, né, o que precisa ser melhorado. Então, fui melhorando nesse aspecto. Coloquei um armário aqui, né, pra ver se o jogo fica um pouquinho mais interessante. Coloquei um outro armário também lá no banheiro, né? Vamos ver se eles vão utilizar desse armário. Deixa eu ver quem tá dormindo aqui. O Diego e a Clara. E aqui temos a Julie. Julie também tá aqui dormindo. E nesse quarto tem alguém dormindo? Vai ter o Tiago. Beleza. Bom, de resto, tá todo mundo acordado aqui, um pouco comendo. Ó, vocês já repararam aqui também na cozinha que temos uma escada aqui que não tinha antes, né? E que essa escada, galera, é o seguinte. A galera aqui tá muito tensa, porque eles estão sem TV, sem celular. Eu coloquei o mod, né, pra eles não mexerem no celular. Sem música. Então, assim, tem pouquíssimas opções de diversão pra eles fazerem. Então, eu criei um segundo andar aqui, que vai ser um prêmio pro anjo e mais dois amigos do anjo. E é a sala de cinema. Deixa eu acender a luz aqui pra vocês verem. Então, ó, fiz um cineminha aqui pro anjo poder aproveitar. Aí ele vai ter o almoço do anjo, né, que vai ter comida à vontade. Tem pipoca, tem máquina de sorvete também. E tem a tela de cinema aqui. E aí, aqui nesse cantinho, eu fiz um banheirinho, né, só pra eles não terem que descer lá embaixo pra usar. Então, vai ser isso. O anjo, além dele ter o monstro pra indicar, ele vai ter um almoço especial e vai ter direito a assistir um filme aqui nessa sala. Não vai ficar liberado o tempo todo, não, tá, gente? Vai ser só uma vez. Ele vai comer e vai assistir televisão e depois acabou. Não vai ser sempre, não. Bom, é isso. As mudanças que eu fiz aqui, acho que ficou melhor, né? Porque a galera... Nossa, esse espelho aqui, gente, vocês não têm noção. A galera se entretena aqui. Tudo sem noção, sabe? Então, eu coloquei eles pra lavar um pouco de roupa. O seu Benedito lavou. A Isa lavou. E teve mais alguém que lavou. Acho que foi a Marielle. Que lavou roupa. Mas, eu vou colocar a lavagem de roupa e limpeza da casa como tarefa do monstro. Porque, assim, dá pra colocar fantasia também. Olha, a Isabela tá dormindo aqui na piscina. Dá pra fordor fantasia, mas a fantasia não é um castigo pro Sim, porque não vai interferir, assim, na vida dele. Vai ser como se ele estivesse usando uma roupa normal, né? Então, achei que seria legal colocar essa tarefa aí de limpeza e cuidar das roupas, enquanto a pessoa tá com um monstro. Seis da manhã aí. Acho que hoje vai cair uma chuvinha aqui. Tá meio nublado o tempo. Hoje temos a nossa prova do anjo, né? Já tá tudo preparado lá na nossa arena de prova. Ó, o pessoal batendo um papo aqui. E, gente, seguinte, no último vídeo eu perguntei pra vocês o que vocês achavam, né? Se eu deveria mexer nas necessidades deles ou não. Teve galera que acha que deve mexer, teve galera que acha que não deve mexer. Então, é o seguinte, tô gravando hoje, domingo, dia 29. E tava vendo lá nos comentários. Então, as pessoas contra mexer nas necessidades estão em maioria. Então, não vou mexer nas necessidades deles antes da prova. Se eles não tiverem legal pra fazer a prova, eles vão ser desclassificados, tá? Por exemplo, se tiver desconfortável e não conseguir fazer a ação, vai ser eliminado por desistência. Mas, assim, o que eu vou fazer? Em vez de eu interferir em tudo, eu vou, por exemplo, ó. Eu tô aqui com a Marielle. Tô vendo que a Marielle tá com um pouquinho de sono. Então, se eu achar que ela precisa dormir, eu coloco ela pra dormir. Aí, se ela foi, se ela não foi, aí é problema dela, tá? Mas, se eu ver, assim, que eles estão precisando de alguma necessidade urgente, aí eu coloco, assim, pra ir ajudar, ó. Por exemplo, o Gustavo tá com fome, mas ele já tá vindo comer aqui por conta própria. Ô, Gustavo, come aí, não larga, não. Mas, ele já veio comer por conta própria. Então, não vou mexer, tá, gente, nas necessidades, ó. O André tá indo dormir também, vai descansar. Porque daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa prova, tá? A Lana já acordou, tá indo comer, mas vou colocar ela pra comer, servir um cafezinho da manhã aqui. Porque a Lana tem direito, né, de comer uma comida do líder. Servir aqui, tortinha, pãezinhos, como um café da manhã de rainha, né? Biscoitinho. Então, você pode comer à vontade, tá, Lana? Pode chamar seus amigos também pra comer, viu? Gente, ó, o seu Benedito invadindo o local que não era pra ele invadir. Eu tranquei esse cômodo. Como é que ele veio parar aqui, gente? Meu Deus do céu! Ó o bug. Trancar de novo. Trancar para todos. Ah, esse The Sims não tem um bugzinho, né? Não é The Sims. E a Liz? A Liz, ela não sai da piscina, gente. Ela só sai da piscina quando eu mando ela fazer alguma coisa, tipo... Ela tá morrendo de vontade de ir no banheiro, aí eu coloco ela pra ir no banheiro. Aí ela vai e volta ela pra piscina. A Liz gosta da piscina, viu? Mas também é o único meio de diversão, assim, meio que sobrou pra eles, né? Porque não tem muita mais coisa pra eles fazerem, coitados. O Tiago também tá com fome. Vai lá, acho que ele já tá indo no quarto do líder pegar uma comidinha. Ó, a galera aqui que tem acesso ao quarto não é boba, não. Eles vieram aqui no quarto pra comer, viu? Tiago também? É, Tiago também tá vindo aqui comer. Ó, a Júlia também veio pegar a comida aqui do líder. Bom, quando for 11 horas, vamos começar, vou começar a encaminhar a galera lá pro local de prova, né? Todo mundo, com exceção da Alana, porque a Alana é a líder, né? Ela não vai fazer a prova do anjo. Bom, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Deixa eu ver se a galera... Ó, seu Benedito veio dormir agora, né? Seu Benedito tá com fome, né? De jeito que você não vai conseguir fazer a prova, hein, seu Benedito. Cecília veio tirar um cochilo, mas ela tá muito bem. Júlia, como é que tá? Tá comendo... Nossa, Júlia, você veio comer mais biscoito? A Liz. Liz veio dar um cochilo aqui no banquinho. Isabela também tá cochilando na água. A Ariel também tá cochilando. Gente, essa galera gosta de cochilar, hein? Nossa Senhora, ou o povo morto. Clara tá ótima. Tiago também tá ótimo. Leandro, o que o Leandro tá fazendo? Vai pôr roupa no varal? Vai tirar a roupa do varal, olha só. Quem disse que o Leandro é só vaidade? Leandro também ajuda aqui na casa, ó. Tá vendo? MC Sapo. O que ele tá fazendo? Tá no banheiro, MC Sapo? Tá fazendo xixizinho lá. Gustavo tá nadando. Também tá muito bem, né? Diego tá na academia. De praxe, né? Aproveitando aqui. E olha só. Enquanto ele malha, ele tá aqui, ó. Pensando, ó. Olhando a galera ali. Já tá bolando as estratégias dele. Pensando em quem que ele vai votar aí, né, Diego? E o André também, André, tá legal também. Tá nadando, tá bem. Uou, 11 horas, hein, gente? Vamos lá. Vou destrancar aqui pro povo. Atenção, todo mundo pra arena de prova. Todo mundo pra arena de prova. A galera tá se encaminhando pra lá já, ó. Todo mundo em peso, indo pra lá. Enquanto eles vão se ajeitando, a prova de hoje vai ser bem rápida, bem tranquila. Vai ser a prova da pintura, tá? Ninguém tem habilidade de pintura, então vai ter direitos iguais pra todo mundo aqui. Todo mundo vão ter as mesmas chances de ganhar essa prova. E é muito simples, galera. Eu vou colocar todo mundo pra fazer uma pintura clássica. Pintura clássica grande. E quem fizer a pintura que vale mais dinheiro vai ser o novo anjo da semana, tá? Bem simples. Então, já vou colocar todo mundo aqui pra fazer, pausado. E é sempre a pintura clássica grande, tá? Porque o outro tipo de pintura, o humor interfere, tá? Então, sempre pintura clássica pro humor do sim não interferir na pintura. Bem, ó. Já coloquei todo mundo pra fazer. E vou soltar o play aqui pra galera começar a pintar. Não tem tempo, tá? Então, não tenha pressa. Quem terminar já senta no banquinho. E a gente aguarda todo mundo terminar a pintura. Nossa, que bagunça, gente. Ah, tão indo pra fazer a pintura. Muito bem, ó. Todo mundo fazendo sua pinturazinha aqui. A habilidade começou agora. Tá todo mundo no mesmo patamar aí. E vamos ver, né? Quando eles terminarem aí o valor das pinturas. Vou dar uma acelerada aqui pra gente não ficar olhando aqui, tá? Muito bem. Ó, tem uma galera aqui que já tá começando a formar a pintura. Tem gente que já terminou. Vamos lá. Seu Benedito já terminou a dele. Então, seu Benedito pode se sentar aqui no seu banquinho. Seu Cílias também já terminou. Pode se sentar aqui, Cílias, no seu banquinho. Deixa eu ver. Isabela também já terminou. Isabela, então, senta aqui. Marielle também já terminou. Deixa eu ver quem mais. Tiago. Tiago também já terminou. Pode se sentar. Leandro também terminou. MC Sapo também terminou. Gustavo. Acho que todo mundo acabou, gente. Ah, acabou. Todo mundo. Bem, todo mundo terminou, gente. Vamos começar a ver aí os valores das pinturas, tá? Se rolar empate, a gente faz de novo pra desempatar. Eu tô com a minha folhinha aqui pra gente ir marcando. Beleza. Vou começar de cá pra lá, tá? Ok. Primeira pintura. Pintura do seu Benedito. E ela tá valendo 102 simoleons. Vou marcar aqui. 102 simoleons a pintura do seu Benedito. Próxima pintura, Cecília. E tá valendo 83 simoleons. Então, Cecília já tá eliminada aqui. Porque tá valendo menos que a do seu Benedito. Próxima pintura foi feita pela Julie. Tá valendo 70 simoleons. Julie também já está eliminada. Próxima pintura foi a da Liz. Que tá valendo 85 simoleons. Eita, galera. Não foi bom não, hein? Liz também já tá fora. Próxima pintura foi a da Isabela. E tá valendo 79 simoleons. Isabela também já tá eliminada. Próxima pintura foi da Marielle. E tá valendo 90 simoleons. Nossa, gente. Ou o seu Benedito foi muito bem. Ou o resto da galera foi muito mal, né? Vamos ver. Próxima pintura. Clara também. 79 simoleons. Então, também já tá eliminada. Próxima pintura é do Tiago. Valendo 71 simoleons. Eita, será que o seu Benedito vai levar essa? Próxima pintura foi feita pelo Leandro. Valendo 82 simoleons. Também já tá eliminado. Vamos lá. Próxima pintura é do MC Sapo. Valendo 73 simoleons. Também já tá eliminado. Próxima pintura foi feita pelo Gustavo. Também valendo 79 simoleons. Teve bastante pintura valendo 79, né? Próxima pintura foi feita pelo Diego. Valendo 74 simoleons. E agora só sobrou uma pintura. Que é a do André, né? Será que ele conseguiu, gente? Será que vai valer mais do que 102 simoleons? Se valer menos, o seu Benedito tá aí com o anjo. Se valer mais, é o André. Vamos lá. Tá, 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 tá... 76 simoleons. Sendo assim, parabéns. Seu Benedito, o senhor é o primeiro anjo da nossa edição do Big Brother Sims. Meus parabéns. O senhor se dedicou, se esforçou bastante. E, gente, um detalhe, ó. É que as necessidades do seu Benedito estão bem baixas. Então, isso não influenciou na pintura dele. O que é ótimo. Ele conseguiu fazer uma pintura de uma qualidade bacana, assim, né? Assim, que vale mais do que os outros. E estando com as necessidades bem ruins. Então, parabéns, seu Benedito. Vamos lá ligar a autonomia da galera de novo. Muito bem, galera. Podem ir lá fazer tudo o que vocês quiserem fazer. Seu Benedito já vai comer, né? Melhor. A galera já tá retornando aqui pra casa. Já vou trancar aqui, né? Só esperar o último participante subir. E, ó só, as pinturas foram todas de qualidade ruim. Com exceção da pintura do seu Benedito, que ficou com uma qualidade normal, né? Mas o resto foi tudo ruimzinho. Então, ninguém foi bem de pintura. Inclusive, a Julie, né? Que tem o sonho de ser uma pintura extraordinária. Mas a pintura dela também foi ruim. Então, isso não interferiu aí na qualidade da pintura. Ó, o pessoal já veio comer. A Lana veio aqui sentar com eles. Aí, eles estão discutindo, né? Em quem eles vão votar. Ó, a panelinha tá aqui formada. Vamos ligar o grupo da panelinha, gente? Vou ligar aqui para eles conversarem entre si. Então, vou iniciar uma reunião aqui entre eles. Para eles irem conversando, né? Tipo assim. A Lana tá falando. Ah, então. Tô pensando em votar em tal pessoa. Quem vocês acham que volta. Aí, ela tá vendo, né? Se eles vão se juntar para unir os votos. Olha só, Isabela. Gente, do lado de fora, ouvindo a conversa deles. Isabela, você não tem vergonha. Ué, como é que você fez para pegar? Gente, ela pegou a comida daqui do lado de fora. Ah, meu Deus. Se eu continuar assim, vou ter que mudar essa mesa de lugar, hein? Mas vocês viram, né? Que ela tava aqui xeretando a conversa deles para querer saber em quem que eles vão votar. Olha lá, ó. O Diego e a Julie apertaram as mãos aqui. Acho que eles combinaram de votar em alguém, hein, gente? O que será? Em quem será que eles vão votar, hein? A Lana também, ó. Já combinou aqui com o Tiago. Bom, gente. Vamos ver aqui quem vai ser o monstro. Quem que o seu Benedito vai mandar para o monstro? Vamos lá, então. Deixa eu... Vou colocar o código aqui. Bom, lembrando que eu vou tampar, tá? Só vou deixar aparecendo as duas últimas pessoas que o seu Benedito tem relação e vão ser as pessoas que vão ser o monstro da semana, tá? Vamos lá. Um, dois, três e... Beleza. As duas pessoas que o seu Benedito vai indicar ao monstro da semana são Cecília e Liz. Então, elas vão estar responsáveis pela limpeza da casa. Beleza, gente? Então, é o seguinte. Criei mais um grupo aqui que vai ser o grupo do monstro. E as atividades do grupo do monstro são limpar, que tem que limpar, né? Não coloquei em lavar roupa porque não tem essa atividade aqui para a gente fazer. Mas, então, vai ficar só limpar e aí eu coloco elas para lavar roupa. E coloquei aqui que não é legal dormir e não é legal elas nadarem, tá? Então, assim, nas horas mais inconvenientes do dia, eu inicio uma reunião aqui para elas fazerem essa tarefa. Então, por exemplo, ó. Cecília está dormindo? Vamos começar uma reuniãozinha aqui para ver se ela levanta para lavar roupa ou para limpar a casa, né? E outra coisa também, ó. Como o seu Benedito encaminhou as duas direto para o monstro, vou fazer uma ação negativa aqui uma coisa maldosa para a gente ir dando uma mexida aí nos relacionamentos, né? Então, vamos lá. Vou pegar a Cecília e vou colocar para ela fazer uma interação maldosa aqui. Ela vai insultar o seu Benedito. E a Liz também vai fazer a mesma coisa aqui. Vai insultar o seu Benedito para a gente começar a influenciar negativamente as relações dos Sims, né? Vem, ó. Dona Cecília já está chegando aqui para tretar com ele. Vem, insultar? Insultou já? Olha, ele não gostou, hein? Eu não sei o que ela falou para ele, mas não gostou. Ah, não. Vai falar agora ainda. Por que ele estava bravo então, hein? Beleza, ó. Caiu aqui um pouquinho de amizade e a Liz vai fazer a mesma coisa. Ela está vindo insultar ele. Na primeira ela está vindo bater pavos, depois ela vai insultar. Aí, ó. O ruim aqui, assim. Insulta, agora eles já estão fazendo amizade de novo. Ai, The Stim, você não me ajuda, viu? Beleza, insultou também o seu Benedito aqui. E ele ficou furioso aqui, ó, de ter uma conversa irritante. O seu Benedito, o senhor está precisando ir dormir, né? Vai dormir? E vamos lá. Enquanto isso, deixa eu ver se tem roupa aqui para elas lavarem. Vou colocar a Liz para cuidar da roupa. Vai lá, Liz. Lava toda a roupa. Tem roupa aqui da máquina também, ó. E a Cecília, deixa eu ver se tem coisa aqui para você fazer. Não tem nada para você limpar, né, Cecília? Então, vamos fazer uma comida para todo mundo? Aproveita, né? É, gente. Posso fazer isso, ó. Colocar eles para servirem aqui uma comida para geral. Ó, a Liz está péssima, hein? Está precisando ir no banheiro. Está precisando comer. Mas é isso, galera. Esse é o objetivo do monstro, tá? Nos momentos mais inapropriados. Nossa, ó. E ela está colocando a roupa no varal. E está caindo mais roupa aqui dentro do cês. Porque a galera está trocando de roupa, né? O tempo todo. Vamos lá, Liz. Coloca aí mais roupa na máquina. Depois você já lava a roupa, ó. Limpa filtro de fiapo. Para não pegar fogo aqui na máquina. E lava a roupa aí. Galera aqui do Clube do Líder. Tá que tá. Que só se abraça. Que bate papo. Olha, mais abraço. Bom, já vou desligar a reunião deles aqui também. Para não influenciar demais, né? A Isa está aqui falando sozinha. Conversando com amigos. Bem doidinha, né? Com quem você está conversando, Isabela? Gente, o MC Sapo está muito paquerador aqui. Porque ele é, né? Uma pessoa romântica. Então, ele está bem paquerador. Está bem vermelho também, né? Vai se torrar aqui no sol, viu? E a Cecília está aqui cozinhando, viu, gente? Ela gostou de cozinhar aqui. Está aqui não para mais de fazer comida. O ruim é que ela faz prato único, né? Devia servir para todo mundo. Mas tudo bem. Ok. Vou desligar a reunião aqui do monstro. Aí, nas horas mais inconvenientes, assim, a gente vai ligando de novo para eles irem fazendo as tarefas. Mas olha, a galera está bem participativa, viu? Eles estão limpando. Não estão guardando nada sujo por aí. É, muito bem. Nossa, gente. Olha que galera cansada esse povo. Eles têm um sono que eu não sei de onde que vem tanto sono. Meu Deus do céu. Vamos agitar essa casa, gente? O que é isso? Nem parece que é jovem. Gente, e a Alana com a Julie se dão super bem. Elas estão sempre juntas. Sempre conversando aqui. Sempre batendo um papo. A gente acha que já dá para ver aí que as duas têm um certo fechamento, né? E a Clara está aqui se sentindo invejosa, de traço ciumento. É duro ver outros casais quando você não tem uma pessoa especial na sua vida. Ué, quem será que ela está vendo o casal aqui que ela se sentiu invejosa, hein? Ô, Clara, vai arrumar um parceiro para chamar de seu, então, já que você está com tanta inveja, assim. A Julie veio dormir no banquinho aqui. O que é isso? Trago as velas. Deixe o clima romântico. A MC está prestes a fazer essa primeira oba-oba. MC! Com a Isabela, gente! O que é isso? Será que estamos vendo aí o primeiro casal se formar? Ou será que é só uma coisa, assim, né? Sem compromisso? Só para realmente passar um tempinho aí. O bom é que a diversão sobe muito rápido, né, gente? Olha, eu espero, sinceramente, que eles usem preservativo. Porque, né... Por favor, galera. Eu coloquei para todo mundo, tá? Coloquei no inventário de cada um. Eu coloquei preservativo. Coloquei comprimido aqui anticoncepcional também para ela ir tomando. Vocês dois, hein? Isabela. Para quem não queria revelar o segredo, hein, Isabela? Você se soltou bem rápido, né? Muito bem, galera. É isso aí, ó. Casal se formar. O Thiago também está aqui super paquerador aqui. Ah, uma coisa que eu não comentei, né? O anjo não é autoimune. O anjo vai imunizar alguém, tá? Eu esqueci de comentar essas coisas, né? Mas, enfim. Não é autoimune. Então, temos aí nosso primeiro anjo. Nosso primeiro monstro. Já vou ligar o monstro aqui de novo. Para elas fazerem um pouco mais de ação. Cecília está até com o olheiro aqui no olho. Mas já está ótima, né? Vamos iniciar aqui a reunião, então. Colocar a Cecília aqui para fazer comida. A Liz também, né? Pode cozinhar. Ah, gente. Elas podem ir revezando, né? Eu coloquei só a Cecília. Mas elas vão revezando aqui para fazer comida. É isso, galera. Vou me despedindo de vocês por aqui. Vou deixar vocês vindo aqui um pouquinho. E no próximo episódio, formação de paredão, tá? O próximo episódio vai ser na quarta-feira. Então, a gente forma o paredão na quarta. E a eliminação, talvez, vai ser na outra segunda. Para dar um tempinho bom, assim, para vocês votarem. Mas ainda vou pensar direitinho nisso. Não esquece de deixar o seu like. Vai me ajudar bastante. Comenta aqui embaixo o que você achou da prova do anjo. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão para todos vocês. Tchau, tchau. Um beijão para todos vocês. Um beijão para todos vocês.